Olá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil, para fazermos rapidinho o nosso simulado Martingale. Eu não vi se a gente pontuou ou não, vamos fazer junto, mas a minha 1B é bem fraquinha. Vamos ver o que vai dar aqui. B, dezena 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24. Estamos com 10 pontos, não pontuamos. Então o que a gente faz? Repete nessa simulação aqui, repetimos o jogo para o próximo concurso. Será o 14º ciclo aqui jogando com essa combinação para o dia 3, 3 de dezembro já. Meu Deus do céu, o tempo voa, né? Em vez de 1.864 jogos, a gente vai fazer 3.705 jogos. Agora ficou pesadíssimo, né? Para jogar em um custo total de 14 mil reais, 3.705 jogos. Aqui fica muito pesado. Um porém mais leve do que triplicar os jogos, que vai ter um custo absurdo, já irreal, né? Inviável para jogar com mais de 9 milhões de reais. Então, totalmente fora de curva e não praticável triplicando. Já pontuando aqui, ó, no sistema econômico ainda, dependendo aí do grupo, né? Quantas pessoas estavam dispostas a jogar, daria para chegar até aqui ou ter mais um pouquinho de jogos. E, agora mudando a combinação, ficamos aí com 8 pontos. Não pontuamos também. Apesar de ter sido uma combinação forte, olha só. Nós vamos fazer algo inédito aqui nessa simulação. Nós vamos repetir ela pela terceira vez. Tá bom? Nós vamos jogar ela aqui de novo, porque esse concurso não veio com a condição que nós esperávamos. A condição de 7 pares, 8 ímpares, que seria o ideal para essa combinação, tá bom? Então, a gente vai manter ela aqui para o sexto ciclo dessa simulação aqui, né? Em vez de 8, vamos fazer 16 jogos. Vamos triplicar a outra condição para o concurso 1745. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa planilha está para download, ela não está atualizada até esse concurso, mas há poucos concursos aqui. Eu deixei a última atualização dela aí. Lembrando que aqui em combinações temos fortes jogos e aqui o nosso e-book Segredos do Martingueio, que são quase 30 páginas de puro conteúdo aí para te ajudar com o seu Martingueio, que com certeza é um caminho excelente para buscar o lucro na Lota Fácil. Um abraço, joga com responsabilidade, nunca joga com o dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais! Tchau! Tchau!